Cueio em A Flor Mágica Olha só! É o Cueio! Oi, Cueio! Cueio encontrou uma flor E ela está triste O que você vai fazer, Cueio? É melhor não encostar nela Viu, Cueio? Eu avisei E agora, Cueio? Eu tive uma ideia! Esse é um regador! Ela gostou da ideia! Uau! A planta cresceu! Ela está adorando! A flor ficou gigante! Mas está triste de novo! O que o Cueio vai fazer? O Cueio vai subir! O Cueio vai subir! Mas é muito alto! Cuidado pra não cair, Cueio! Cuidado pra não cair, Cueio! O Cueio vai subir! Tchau, Cueio! Flor e Cueio! Melhores amigos!